Agora vem cá que a gente vai para o artesanato com uma proposta muito legal, que é uma embalagem de presente, uma embalagem natalina, a gente vai usar a técnica do scrap e você vai ver que dá para fazer embalagens personalizadas, gastando pouco e encantando a sua cliente e também a quem você vai presentear. Andréia Tinoco, seja bem-vinda! Tudo bom com você? Muito bem, e você? Que bom te receber, viu? Que bom que está aqui de novo, né? Que bom. Faz tempo, né? A saudade faz, antes da pandemia. É, pois é. Antes dessa loucura. Faz muito tempo, mas que bom. Está de volta. E olha, as embalagens da Andréia... Gente, eu vou lhe falar, é uma mais linda que a outra. Ah, obrigada. E o scrapbook parece que é assim, né? Quanto mais detalhes a gente coloca, mais charmosinha fica. Quanto mais você enfeita, mais linda a gente deixa, né? Que joia. Bom, vamos lá. Para você aprender, claro que cada uma vai fazer do seu jeitinho, mas pega o jeito certo, a técnica certa. É, a proposta é a gente customizar uma embalagem pronta, né? Tá. Você valorizar aquele presente de Natal que você quer dar. Aqui eu estou usando uma decortela, é um tipo de tela engomada. Tá. Tá. Aqui, usa cola mesmo, só posicionar. Essa minha decortela, ela está numa medida de 18 por 8,5. E aí eu vou sobrepondo. Vou colocar aqui agora um papel de scrap. Aqui eu escolhi uma coleção de papel de scrap com tema natalino, né? Uhum. Obviamente. Este aqui eu vou sobrepor e deslizar um pouquinho para eu fazer essa bordinha, né? Aqui. Agora, eu venho aqui com um card que eu tirei da coleção, mas eu vou usar do outro lado, né? Não vou usar com esse modelo. Vou usar aqui. A gente precisa de um tempinho para isso secar. Também na coleção, eu tenho aqui uma tagzinha, né? Vou aqui recortar. Aqui eu vou usar uma fita dimensional, que a gente fala. Que ela tem uma certa alturinha, né? Olha que máximo, gente. E agora, eu venho com os elementos. Eu já deixei a fita com essa colocada, já pré-colocada. E aqui eu venho com os detalhes. Essas gravuras, a gente compra... É, na verdade, assim, são coleções temáticas de papel de scrap, que você encontra nas lojas de artesanato, você encontra nas lojas de produtos artísticos também, né? Eu vou colocar aqui o nosso Pai Noel. E a dica é sempre usar... Você usa a fita banana? É, a fita banana. Que vai dando... Que é essa fita dimensional, exato. Dimensão. Aqui, ó, eu vou... Quero que apareça só uma parte da minha guirlandinha. Então, eu vou colocar ela aqui. E aí, eu vou encaixando os elementos. E a fita banana é legal, porque a gente cria uma altura e a gente pode ir encaixando, tá vendo? Ah, tá. Porque aí vai colocando sobrepondo, né? Vai sobrepondo, é. Aí, alguns elementos você vai com cola, outros você vai com a fita banana e vai dando essa opção de 3D. Eu vou deixar você brincar nessa sacola, mas depois eu volto pra você ensinar a gente a customizar uma caixa. E também ensinar a amarração, né? Tá bom. Dar essas ideias aí legais pra turma, tá? Tá certo. Olha lá, gente, Andréa e Tinoco ensinando a gente a customizar aquela embalagem que era simples. Uma embalagem linda. Tá vendo só que beleza? Vamos lá, Andréa. Agora a caixa, né? Então, agora essa é uma caixinha básica, né? Aqui eu já tô posicionando os papéis. O papel de base, ele tem 20 por 15. Esse aqui, 7 por 12,5. O vermelho, 7 por 10,5. E agora eu vou vir com o floral. Uhum. E fica tão legal, né? Porque assim, as pessoas percebem o carinho, né? É. Você quer valorizar o seu presente também, né? Demonstrar o respeito e o carinho que você tem a quem você tá presenteando. Então, é sempre bom a gente levar, né? Essa proposta. É verdade. Hoje eu trouxe um presente pra Lele, que é aniversário dela. Eu embalei o presente. Coloquei florzinha desidratada. Fiz um laçarote. Tem coisa melhor do que esse carinho. Nem sei se ela reparou. Depois eu vou perguntar. Eu reparo assim. A gente gosta sempre de desejar aqui... É, claro. ...por uma mensagem. Eu acho super importante, né? Na verdade, é uma embalagem cartão já, né? É. Na própria embalagem, você já demonstra os seus sentimentos por aquela pessoa. Isso é muito legal, né? E aí, faz aquele charme, né? Valoriza o seu presente. Você sabe que o pessoal adora, né? Fica muito fofo. Colocar umas estrelinhas. A gente gosta de receber um carinho, né, Cláudia? Com certeza. E eu não sei, eu sou apaixonada por Natal. Ah, deixa eu mostrar essa daqui. Lembra da sacolinha que ela fez? Ela colocou, olha, um lacinho aqui pra fechar, né? Isso. Olha que graça. Muito legal. Essa é uma ideia linda também. Você pode colocar o presente e fechar com o próprio lacinho. Eu adoro um brilhinho. Acho que é sempre legal a gente dar uma valorizada. E aqui agora, ó, pra gente amarrar essa caixinha, eu vou usar uma ráfiazinha. Né? Um fio de ráfia, ó. Dou duas voltas aqui. E venho aqui com um laçarotezinho. Claro que você vai pensar assim, ah, tô usando alguma coisa mais rústica, a ráfia combina super bem. Isso. Então tem que pensar aí no que você tem. Se você não tem uma fita, mas você tem aquele fiozinho em casa. Até o barbante, se você fizer com um carinho diferente, fica lindo. Nossa, hoje em dia, você misturar o clássico com o rústico, tá super na moda. Muito bem. Andréa Tinoco, ela tá no QG do Scrap, underline by Andréa Tinoco no Instagram. É só seguir lá que você vai aprender mais o Scrap com ela. Eu que agradeço, Andréa. Até a próxima. É.